Olá pessoas, tudo bom? Então, faz muito tempo que eu não posto vídeo nesse canal porque eu tava muito corrida com a minha universidade e agora que eu tô mais livre eu vi que muitas pessoas tão pedindo pra eu fazer como pronunciar deles porque eles estão indo fazer uma turnê no Brasil e quando eu tô um pouquinho mais livre eu decidi fazer o vídeo mas eu não vou editar, vai ser direto então se eu balbuciar errado alguma coisa, se eu engasgar e tossir, espirrar essas coisas vai tá no vídeo mesmo assim porque eu não vou editar né, que a gente tem que otimizar nosso tempo então então vamos lá, em primeiro lugar eu não sei falar o nome do grupo deles em inglês mas é porque eu não sei se as pessoas falam 24K ou se as pessoas falam 24K, porque eu não tenho amigos que gostam desse grupo eu não conheço ninguém que gosta desse grupo pessoalmente eu nem acompanho esse grupo eu não conheço eles na real, se eu escutei duas músicas foi muito então eu não tenho conhecimento auditivo de como é que fala o nome deles em inglês em coreano eles falam letra por letra assim, o número o número por número não é 24, é 24 então em coreano a pronúncia seria 2, 2, 4, K 2, 4, K que é literalmente, né 2, 4, K então nos comentários me digam aí se você fala 24K ou se você fala 2, 4, K porque, né eu não sei mas como a importância do vídeo é nossa eu falei tudo errado como o importante do vídeo é a pronúncia dos meninos vamos ver como é que fala os meninos e se você é novo no canal primeira vez que você está vendo um vídeo desse tipo meu de pronúncia eu não estou escrevendo a romanização essa coisa aqui essa coisa aqui não está romanizada vocês estão vendo que você não vê nome romanizado assim em lugar nenhum isso aqui é a escrita da fonética baseada no português tá bom? então eu escrevo aqui a forma mais próxima da pronúncia para nós brasileiros entendermos e cada pessoa pode entender ou escrever de uma forma mais fácil para entender mas essa aqui é a forma que eu coloco para vocês tá? não é regra não é oficial real nada beleza? então temos esse menino que é o Hong Ju Hyam Hong Ju Hyam primeiro O é fechadinho segundo O é aberto Hong Ju Hyam e o stage name dele Ko-ri Ko-ri eu acho esse aqui é um moço que eu já vi que é assim romanizado o nome dele então a pronúncia do nome dele mesmo de stage deve ser Ko-ri mas a pronúncia em coreano é Ko-ri então o Hong Ju Hyam é o Ko-ri aí nós temos Opa Chue Ki-su Chue Ki-su Chue Ki-su e o stage name dele mesmo é Ki-su que é o nomezinho dele e nós temos Kim Jong U aí vocês vão ficar aqui ai mas Umi eu vejo as pessoas escrevendo Kim com K mas nossa eu vou fazer um vídeo sobre romanização no meu canal na terra do Quinte logo assim esse mês ainda eu vou fazer o vídeo quem sabe semana que vem eu posto mas eu vou fazer um vídeo sobre romanização pra 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 explicar esse tipo esse tipo de confusões que tem do Kim com G o Kim com K e tudo mais nos meus vídeos eu costumo romanizar Kim com G quando eu romanizo com K é porque é um lapso do momento porque eu esqueço que eu tô romanizando com G porque são anos vendo Kim com K então a gente acaba se acostumando mas nos meus vídeos a maioria eu tento romanizar com G então enfim a pronúncia é Kim não é Kim não é o Kim não é o K do core porque o core é um K tipo core eu não sei eu não sei se vocês conseguem entender a pronúncia não sei se o microfone tá pegando direito a diferença então Kim Kim Jong 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 U não é U que vocês vão falar U que esse K só vai esse K não né essa letrinha aqui que nesse caso eu coloco o K porque é um som de trava você vai travar o somzinho do U não é U não é U que é U você finge que vai fazer o K mas você não faz nossa gente a minha didática é maravilhosa né e o stage name dele é o nomezinho dele mesmo que é Jong Jong é meio que parece Jong Kuk porque 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 esse G o som na salada do MG meio que junta com U e fica tipo Jong Kuk mas ele tanto pode falar Jong Kuk como Jong Kuk isso varia de cada pessoa então sei lá como o menino fala mas o nome dele é Jong Kuk e aí existe esse moço aqui que é chinês não sei se o nome dele em chinês é assim porque eu obviamente não sei ler Hanja mas o nome do stage dele é Huy 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 e a gente tem Opa Chan Son I Chang Son I Chang Son I Chang Son e o stage name dele é o nomezinho dele mesmo I Chang Son aí a gente tem também o Kim Jin Hong Opa as coisas diminuíram Hong Kim Jin Hong Jin Hong Kim Jin Hong e o nomezinho dele de stage é o nome dele de verdade mesmo Jin Hong a maioria usa o nome de verdade tirando o Kori ah tirando o Kori todo mundo usa Xin Hong Hong sop 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 ai vocês escutaram isso? espero que não e a gente tem o Xin Xin Hong sop Hong sop primeiro o fechado segundo o aberto Xin Hong sop e a mesma coisa daqui é daquele K você vai fazer sop não é sop o som do p ele vai só travar o o não é o sol é só o movimento da boca você vai fazer dizer que vai falar o p mas não fala então sop você só fecha a boca quando acabar o o sop e o nome de stage dele Hong sop então vamos de novo tupo K que vocês me falam se você fala 24K ou 24K Hong Jú Hyeon é o Kori 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 Jong Kori Gente eu quero falar Jong-kuk 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 Yang-hui Yang-hui Hui Yi-chang-son Yi-chang-son Chang-son Kim-jin-hong Kim-jin-hong Jin-hong Shin-hong-sop Shin-hong-sop Hong-sop Eeeh acabou então esses são os meninos do 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 Tupokei parece que estamos Tupokei que é uma comida coreana Tupokei Tupokei Esses são os meninos do Tupokei vou chamar eles assim agora então espero que vocês se veem bastante no show no Brasil e que vocês gritem bastante por eles e não precisam se preocupar em chamar pelo nome certinho apenas chamem com amor que eles vão gostar mesmo assim mas pra quem tiver interesse em saber como é que fala certinho tá aí o vídeo tchau 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 tchau